Presidente, só justificar também rapidamente o meu voto contrário ao requerimento de urgência, uma vez que esse projeto não passou pelas comissões, eu faço parte da comissão de redação e justiça, existe um pedido do sindicato, o sindicato poderia inclusive ter vindo aqui debatido com a gente esse projeto na sexta-feira e sobre o argumento de que a Prefeitura fez uma reunião ontem com os vereadores, eu não fiquei sabendo, me comentaram dessa reunião, mas eu não fui convocado e os vereadores que foram convocados foi das duas da tarde para uma reunião às 3h30, então isso não justifica jamais esse requerimento de urgência, foi por isso meu voto contrário, meu voto a favor do projeto, a categoria da qual eu jamais votaria contra, que é os servidores públicos. Obrigado, Presidente.